Estou aqui com um cidadão de São Joaquim do Monte, numa greche pernambucana. É um aboiador antigo, hoje em dia ele trabalha numa rede bancária. E ele quer dar logo um abraço a um amigo dele, aboiador, lá naquela área. Aê, meu amigo Nilson, da cidade de São Joaquim do Monte, Pernambuco. Aquele abraço do amigo Paruara, aboiador, colega seu. Ei, valei-me, meu pai eterno, mande São Pedro parar. Eu nunca vi tanta água cair no meu lugar. Peço por Nossa Senhora, feche essa torneira agora, senão o mundo vai se acabar. Peço por Nossa Senhora, feche essa torneira agora, senão o mundo vai se acabar. Vida ligada, errou, saudade. Outra palhinha, outro morte. Minha mãe teve três filhos, todos três interesseiro. Um deu pra tocar viola e outro pra tocar pandeiro. E outro pra beijar moça, que é o serviço maneiro. E outro pra beijar moça, que é o serviço maneiro. Vida ligada, errou. Aquele abraço, seu Marco, nesse feliz domingo de chuva, vamos pedir pra Papai do Céu dar uma fechadinha nessa torneira. Por hoje é só. Eu não vou explorar esse ônibus com tantos motos bonitos, porque uma outra oportunidade ele vai fazer muito mais. Ele vai ficar fazendo parte aqui do meu canal e vai ser um colaborador a mais. Então, bom dia pra todos, bom domingo e tamo juntos. Tchau, 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 tchau.